Fala, galera! Estamos chegando com um live de Mercado da Bola aqui nas plataformas do UOL Esporte nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, fechando a segunda semana útil deste ano. Hoje a nossa live de Mercado da Bola é 100% focada em São Paulo Futebol Clube, o vai e vem, o mercado tricolor paulista. Então, desde já, a gente quer muito a sua interação no chat, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão. Então, quem que você acha que o São Paulo precisa buscar no mercado? Quais as posições carentes? O que será do novo trabalho do tricolor com o Thiago Carpini, substituindo o Dorival Júnior, novo treinador da seleção brasileira? O que podemos esperar desse jovem técnico, 39 anos? Só um ano mais velho do que o Rafinha, por exemplo, tem 38, é um dos mais experientes do elenco, da mesma geração. Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui na nossa live de Mercado da Bola do Tricolor. Então, a sua participação no chat é fundamental, porque você faz a live junto com a gente. Claro, seu like, sua inscrição também no canal do AllSport e, evidentemente, você já sabe. Se não sabe, fica sabendo agora. Acima de Patrick Mesquita, que está me acompanhando nesta live de hoje, você já tem um QR Code, que é o Grupo do São Paulo. Exatamente, ele está apontando para o lado certinho, está bem treinado o nosso jovem. Grupo do São Paulo, aqui no AllSport, São Paulo agora, no AllSport, com todos os bastidores e informações, opiniões dos nossos colunistas, André Hernan, Arnaldo Ribeiro, Tironi, todos os nossos repórteres e editores também, os memes, figurinhas, tudo que rola em áudio, em vídeo, conteúdo multimídia. Você fica ligado, não perde nada, então pegue o seu celular agora, aponte para o QR Code e já vai ser encaminhado para o São Paulo agora. No AllSport, temos grupos dos clubes e esse do São Paulo é focado 100% no Tricolor Paulista. Fechado? Se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma novidade, que você quer saber do Tricolor para o futuro, mande aqui no nosso chat e já vote na nossa enquete que está no ar, para você, o elenco do São Paulo até agora, para 2024. Melhorou, piorou ou ficou na mesma? Muito boa tarde, Patrick Mesquita, que prazer fazer live contigo, amigo. Boa tarde, Razan, boa tarde para quem nos acompanha, prazer é meu. Bom, temos aí praticamente uma hora para falar bastante desse São Paulo, que olha que semana agitada, hein? Bastante coisa do fim do ano, né? O torcedor do São Paulo acho que pensou ali, ah, fim de ano, título, saiu da fila, aí teve ali um calorzinho no brasileiro, mas depois andou em águas tranquilas aí, foi tranquilo, e aí achou, ah, agora vai, né? Aí olha o que aconteceu já do final do ano para cá, dia 12 de janeiro e aconteceu tudo isso. Pois é, ainda mais que na reta final do Campeonato Brasileiro de São Paulo já estava praticamente de férias, depois que eliminou qualquer tipo de risco de rebaixamento, o torcedor acho que imaginava um início de 2024 mais tranquilo, só que, como diz a galera nas redes sociais, o São Paulino não tem um dia de paz. E aquela coisa, né? O efeito borboleta, a confusão jurídica com a CBF envolvendo o presidente Edinaldo Rodrigues foi rebater lá no Morumbi, no CGT da Barra Funda, porque uma coisa puxa a outra, as consequências são as saídas do Fernando Diniz, a contratação do Dorival Júnior, o cargo de técnico vago aí, a sequência do processo seletivo, né? De entrevistas com vários nomes, e a gente vai detalhar aqui com informações também do nosso colunista, o André Arnã até chegar ontem à oficialização do Thiago Carpini como novo treinador do São Paulo. Já tem gente aqui no nosso chat mandando mensagens, o Marcos está conosco, o Pedro, o Eric, o João Vitor, o Sebastião Neto e o Kelvin. Já para responder de cara o João Vitor, pergunta assim, o São Paulo ainda está no mercado buscando reforços? Sim, está no mercado buscando reforços o São Paulo. Informação do nosso André Arnã, já para a gente começar a live com informação, para você ficar um pouquinho mais informado, é de que o Tricolor busca lateral esquerdo e centroavante. Lateral esquerdo, uma posição que ficou desguarnecida depois da saída do Caio Paulista, aliás, mais um dos episódios do São Paulino, não tem um dia de paz, porque os dirigentes até já falavam em situação garantida, tranquila, vai ficar, vai permanecer, o contrato de empréstimo com o Fluminense. Daqui a pouco o Palmeiras aparece, o São Paulo fica para trás, e o Palmeiras leva a contratação do Caio Paulista. Então, o São Paulo tenta renovar com o Wellington, que é um jogador criado na base, ainda tem uma situação em andamento, a negociação não é considerada simples, mas a renovação é uma tentativa do Tricolor, e quer um lateral esquerdo para chegar também. Além disso, um centroavante, para brigar ou para fazer dupla com o Caleri, enfim, para disputar a posição ali na frente. Você acha que essas são as duas principais carências mesmo? O São Paulo tem que buscar nessas duas aí, Patrick? É, nesse primeiro momento, sim, né? Eu só vou voltar ali, que você falou do São Paulo não ter um dia de paz, da CBF, que foi bater no Morumbi, eu vi hoje uma reação no Twitter aí, que quem diria que um dia o Antielote ia atrapalhar os planos do Juventus? Tá vendo? É isso. É igual o Botafoguense com o Cristiano Ronaldo. Exatamente. O Cristiano Ronaldo falou, Luiz Castro, vem aqui, e aí o resto é história. Bom, agora sobre o elenco do São Paulo, acredito que sim, porque a renovação do Wellington agora é uma prioridade para o São Paulo nesse momento. Ele é um lateral muito bom, é um lateral que a torcida gosta também, o torcedor de São Paulo ali na prova, mas ainda é uma negociação difícil. Então, assim, eu acho que o São Paulo começa com o Wellington e com o Patrick nesse momento, e vai ali olhar o mercado, né? A situação do São Paulo também atrapalha um pouco, né? Porque, assim, o São Paulo não tem dinheiro para pagar à vista, né, um jogador. Não tem como chegar no jogador lá num clube e pagar à vista. Foi até um dos entraves aí na negociação do Caio Paulista. Então, assim, a lateral esquerda é o que mais preocupa. O São Paulo está de olho, o Hernan informa aí na coluna Mercado do Toro, o São Paulo está de olho no lateral, e o centroavante também é uma possibilidade que pode desenvolver mais o tema. Por quê? Porque tem que ser um centroavante que, um, aceite ser reserva, né, porque vai ser reserva do Caleri. Acredito que o Carpini não vai jogar com dois centroavantes, salvo algumas exceções, uma necessidade. Então, assim, tem que ser um jogador que o São Paulo consiga pagar a prazo dentro das condições que o clube tem hoje, e que vá ser reserva nessas condições. E, além disso, tem uma série de nomes que já ficam meio, como posso dizer, fora do baralho, porque tem muito estrangeiro hoje, né, no mercado. O futebol brasileiro paga muito bem na América do Sul, só que o São Paulo já tem um elenco recheado de estrangeiros. Então, assim, seria mais fácil se fosse um atacante brasileiro, como tentou o Pedro Raul, não conseguiu. E nesses moldes, assim, talvez funcione. Então, lateral e um centroavante ali para ser uma opção, uma reserva para o Caleri, acredito que são as principais necessidades para o São Paulo nesse momento mesmo. Obrigado.